Antes dos noivos dizerem o tradicional sim em uma cerimônia de casamento, geralmente há uma empresa responsável por fazer do evento algo inesquecível. Se o casal contrata esse tipo de serviço, há uma relação de consumo e, por consequência, uma série de direitos que protege quem vai usufruir do serviço. Acompanhe a reportagem de Lígia Tolentino. Nesta cena, ao primeiro olhar, vemos um casal de noivos prestes a concretizar o sonho do casamento. Mas eles também são consumidores que precisam garantir a prestação dos serviços realizados em torno da União. O casamento vem se transformando ao longo do tempo e, para além daquele evento social, religioso, muito significativo na vida da pessoa, ele hoje envolve um valor econômico muito grande, a ponto de a gente poder falar que existe uma indústria por trás de todo o evento chamado casamento. As pessoas planejam com muita antecedência, o valor é muito significativo, seja para a classe mais baixa, seja para a classe mais alta. As pessoas têm uma expectativa muito grande para culminar este evento, vamos dizer assim, na vida delas, com glamour, com a prestação de um serviço de qualidade. Para que estas expectativas sejam realizadas, é preciso que os noivos sejam cuidadosos em suas escolhas e pesquisem sobre a empresa contratada. Além dessa investigação, o ideal é que os contratos sejam feitos por escrito, detalhando todos os serviços programados, além de condições de prazo e cancelamento. É importante fazer por escrito, colocar as declarações, deixar tudo muito claro entre o serviço que vai ser prestado e as obrigações que vão ser criadas, porque isso facilita demais na hora de fazer uma apuração da responsabilidade e dar realmente o direito da pessoa que veio buscar, vamos dizer assim, uma rescisão, uma indenização perante o judiciário. Poliane tomou todas as precauções, pesquisou sobre a empresa, assinou contratos para a prestação dos serviços. Apesar disso, parte do acordo não foi cumprido e a lista do que faltou, ela ainda guarda de cor. Não tive o bolo. A ornamentação que era para estar na igreja às sete horas chegou às 9h15. Paguei uma multa por causa do atraso no meu casamento na igreja. Chegando também no salão, não tinha as 300 cadeiras que eu contratei, tinha uma 100 só. Aí os garçons pegaram e foram colocar a cadeira bem na hora que os convidados estavam lá. Depois de tentar um acordo diretamente com a responsável pelos serviços, Poliane buscou a justiça. Já durante a conciliação, ela conseguiu cancelar duas prestações relativas ao pacote de serviços contratados que ainda estavam pendentes. Ainda assim, ela recorda a decepção com a falta do seu bolo de casamento. Você chega no casamento, a mesa mais bonita, todo mundo olha a do bolo. Eu cheguei lá, não tinha o bolo. E ela falou que ia chegar. Deu 11 horas, meia-noite, uma hora da manhã, nada. Aí ela colocou um bolo de enfeite e estava caindo lá para a mesa. Poliane aceitou a conciliação, mas o Código de Defesa do Consumidor, também praticado nesses casos, dá outras opções. Se o contrato não é cumprido, é possível exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia paga monetariamente atualizada. Esta empresária diz que no seu negócio, tenta lidar com imprevistos de modo que os consumidores jamais encontrem problemas. Já aconteceu uma semana antes, o fornecedor falava com a gente, Sônia, aconteceu um imprevisto, não vou poder estar pegando, trabalhando no evento. Já aconteceu, por exemplo, de espumante, acontece muito. Então, o nosso estoque era para chegar, não chegou, não vou poder te atender. A gente nem repassa isso para o cliente, a gente geralmente já procura um outro fornecedor, mesmo que a gente tenha que pagar um pouco mais, mas aí a gente pega o espumante de uma outra pessoa. Consumidores conscientes, empresários responsáveis. Para que a marcha no oficial não saia do tom, decisões práticas e preparação racional devem fazer coro com o romantismo e a emoção de subir ao altar. Mas, doutor Cleiton, a gente vê todos os dias, todos os finais de semana, casamentos que não estão de acordo com o que os noivos combinaram. A flor que não é adequada, a música, o cinegrafista, o fotógrafo, que sempre vai faltar algum detalhe nisso. Há uma solução prática para isso? O que os noivos devem fazer para evitar problemas? Ou não tem jeito? Isso pode sim ocorrer? O ideal é iniciar selecionando uma empresa idônea. Procurar, já que hoje pode-se falar numa indústria, trabalhando com casamento, você já começar buscando informações a respeito dessa empresa. Você pode, por exemplo, buscar certidões negativas no Fórum Lafayette, no Juizado Especial, acerca se existe ações contra essa empresa ou não. E depois de selecionar da empresa, fazer um bom contrato. Ou seja, estipular todos os detalhes no contrato, inclusive as multas por atraso, as perdas e danos previstas possíveis para que tudo possa correr bem. E aí, por exemplo, como é que faz para comprovar esse dano? Já que é impossível de evitar esse erro, mas igual, por exemplo, a gente, a consumidora lá, a Poliane, ela já cercou todos os lados, mas ainda é possível que isso aconteça. Então, o que fazer para comprovar que esse dano de fato existiu? Como vai existir provavelmente um contrato, o descumprimento de alguma cláusula contratual já gera a necessidade de indenização naquilo que materialmente houve prejuízo. Os demais danos, por exemplo, o dano moral ou a própria falta de algum dos itens do casamento, durante o casamento, pode ser perfeitamente comprovado pelas certemunhas, que com certeza serão várias. Muitas, né?